Esse episódio da criolina é muito triste, cara. Ela foi no frigorífico pegar ossos, chegando lá pra pegar ossos, o que aconteceu, moçada? O negão tava lá assando uma carninha e tal, que ele achou no lixo, e ela, homem, que perigo, não, não, fogo queima tudo, aqui ó, bactérias e tal, não sei o que, já era. Leite, cinco segundos jogou no fogo, queimou. Cara, esse negro achou carne no lixo, ofereceu pra ela, não pegou. O que esse cara aconteceu com ele, moçada? Ele comeu essa carne. Passou um tempo, ela passou por esse corredorzinho, e encontrou o negro lá, caído, com a barriga estufada, morto. Os caras do frigorífico jogavam criolina nas carnes, no resto, jogado no lixo ali, pros animais não irem comer, e aquele homem, assim como um animal, comeu. Moçada, que triste, que triste. Me lembrou agora aquele poema terrível, né, em que ele viu um bicho remexendo o lixo. O bicho não era um cão, o bicho não era um rato, o bicho não era um gato. O bicho comia e nem cheirava. Minha nossa, o bicho era um homem.